A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o fone aqui finalmente ficou pronto Lavado, bem secado, bem pinçado e cantor Mas eu estou final na hora, sábado e soltado Calhamex, meu coração ficou com calhamex 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 Tchau. 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 Vou ficar na cozinha e no meio de campo. Tchau. 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 A esperança não se lhes faz Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui A dor dessa lentidão traz no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se lhes faz Olhando pra flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e vejo crescer a terra do meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Segura Aleluia, aleluia, irmão Amanhã é dia de votação Vote em mim Se você der cinco reais hoje Salvará a sua alma Se você der mil reais Ficará salvo pela eternidade Aleluia Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus 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 Cristo, eu estou aqui Jesus 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 Cristo, eu estou aqui Alright Sim, sim, sim A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música